A primeira missa de Corpus Christi da paróquia Nossa Senhora da Glória foi celebrada na Concatedral às 9 horas da manhã. Por conta da pandemia, não teve a confecção do tradicional tapete pelas ruas do município, mas a equipe da catequese produziu trabalhos que enfeitaram toda a igreja. Padre Delcir Poletti celebrou a missa que lembrou o verdadeiro significado da Eucaristia. É a festa do corpo e sangue de Cristo, é a festa, a manifestação pública, celebrando a Eucaristia. Nós temos também a celebração da quinta-feira santa, que está dentro de todo o mistério pascal, mas na solenidade de Corpus Christi, iniciada em 1264, é esta celebração e até mesmo com a manifestação pública, com a procissão de louvor e reconhecimento da presença real de Jesus na Eucaristia. Às três da tarde foi celebrada a segunda missa na Concatedral. Após o término, o corpo de Cristo seguiu no ostensório pela carreata a hospitais de Francisco Beltrão. A bênção foi ministrada na Policlínica, no Hospital Regional, na Unidade de Pronto Atendimento, na Unidade de Saúde 24 Horas da Cidade Norte, no Hospital São Francisco e no Seonque, o Hospital do Câncer de Francisco Beltrão. Ali estão os profissionais de saúde, com uma dedicação tão grande nesse tempo de pandemia, então nós também queremos levar a presença da bênção do Santíssimo nesses locais. Também ali estão boa parte dos nossos doentes, os que estão necessitando de hospitalização. Padre Zezinho canta, quando Jesus passar eu quero estar no meu lugar. Hoje ele passa aqui. Visita cada um, cada uma de vocês.